Olá pessoal, voltando mais uma vez aqui no meu canal, mostrando como fica a cidade de Itapuá quando chove, por falta de infraestrutura, é claro. A prefeitura arrecada, mas não faz nada para favorecer os seus munícipes. Veja, só o lamaçal que fica, que vira, isso porque nem choveu tanto assim, foi apenas um chuvisco. Mas vou lembrar vocês aí, não esqueça de compartilhar meu vídeo, curtir, tudo, faça tudo que você tem direito, compartilha, convida os amigos, olha, aqui, ó, a água empossada, vira um lamaçal, cada vez que chove. Vamos lembrar que mais de 70% das ruas da cidade de Itapuá não tem asfalto, não tem infraestrutura, não tem nada, é apenas terra, não tem antipól, não tem nada. E olha, a prefeitura arrecada muito dinheiro aqui na cidade, uma vez que ela tem o porto aqui, que tem uma boa arrecadação. Então, a administração não faz por relaxo, pelo simples descaso com a população. Nós não temos nada aqui, não tem esgoto, não tem escoamento da água, da chuva, tem nada, olha só, não tem calçada, tem nada. Então tá, fica assim, combinado? Logo mais vídeos aqui no meu canal. Não se esqueça mais uma vez de compartilhar, de chamar a atenção dos seus seguidores, dos meus seguidores também, compartilhe aí. Um abraço e até o próximo vídeo.